Caicai Asabumba, asabumbeira e bumbumbá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bimbo, seu xadão, meu nego, repara que xamego, vamos xamegar Bumbá, asabumba, asabumbeira e bumbumbá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bimbo, seu xadão, meu nego, repara que xamego, vamos xamegar Caicai, morena, no cu, a cair ainda é cedo, sanfoneiro, empurra o dedo, bote o fone, pra chorar nessa pisada Eu vou até cair de coxa, o corra tá animado do jeito que a gente gosta Caicai, morena, no cu, a cair ainda é cedo, sanfoneiro, empurra o dedo, bote o fone, pra chorar nessa pisada Eu vou até cair de coxa, o corra tá animado do jeito que a gente gosta Bumbá, asabumba, asabumbeira e bumbumbá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bimbo, seu xadão, meu nego, repara que xamego, vamos xamegar Bumbá, asabumba, asabumbeira e bumbumbá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bimbo, seu xadão, meu nego, repara que xamego, vamos xamegar Bumbá, asabumba, asabumbeira e bumbumbá Castiga de lá, sanfoneiro, que eu quero ver a baia da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu bimbo, seu xadão, meu nego, repara que xamego, vamos xamegar Juh, 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 juh